Eu acho que vai ser algo bem legal pra gente fazer aqui um vídeo e botar no canal, vai gerar bastante repercussão. Tive essa... tive esse mindset ultra brainstorming agora, tá? Eu quero que vocês me ajudem, eu quero que vocês me ajudem, tá? A gente sabe que a gente tá sem... o pessoal aí do Bolsa Família não vai receber o décimo terceiro, né? Então, eu quero fazer o quê? Eu quero fazer um cálculo de quanto vai custar o décimo terceiro dos funcionários públicos de alto escalão, que são os políticos. Vocês me ajudam a fazer isso? Quantos vice-presidentes tem? Tem um. Quantos governadores tem o Brasil? Quantos governadores tem o Brasil? Caraca, vamos lá. Eu, cara, eu vou fazer no bloco de notas mesmo, tá? Vou fazer no bloco de notas mesmo. Largar no Excel ia ficar mais bonitinho, mas não tô muito preocupado. Não tô muito preocupado, tá? Vamos fazer aqui o cálculo, tá? Vamos fazer o cálculo aqui porque o governo não tem dinheiro pra pagar o Bolsa Família, né? O governo não tem dinheiro pra pagar o décimo terceiro do Bolsa Família. Mas vamos pegar aqui 58.028 vereadores ganhando 18.991,68. Cara, tá errado esse número, né, irmão? Tá errado esse número? 1 bilhão... 1 bilhão... 102 milhões... 49 mil... 207,04. Tá? 1 bilhão... 102 mil... 049... 207,04. Dividido por 600 reais. Dava pra pagar 1.8... Não, tá errado isso aqui, cara. Tá errado esse cálculo. 1 bilhão... 102 milhões... E 49 mil... 207,04. Dividido por 600 reais. Dá pra pagar 1.836.748 o Bolsa Família, tá? Sendo de 600 reais o Bolsa Família. Vamos calcular o resto aqui, vamos calcular o resto. Então, olha só, só pra vocês entenderem quanto que essa galera aqui ganha de décimo terceiro. Qual vai ser o décimo terceiro dos... Deixa eu puxar aqui um pouco pro lado. Qual vai ser o décimo terceiro, né? Qual vai ser o custo que o governo vai ter pra pagar o décimo terceiro por presidente, por vice-presidente, pros governadores, pros senadores, pros deputados federais, pros deputados estaduais, pros prefeitos, pros vereadores, tá? São 1 bilhão... 345 milhões... 913 mil... 389,04, tá? Se nós pegar... Esse valor aqui é só pra pagar o décimo terceiro dessa galera, tá? Esse aqui é só pra pagar o décimo terceiro dos... dessa galera aqui, tá? O STF não tá aqui porque eu acho que é justo que o STF ganha, né? Então, se nós pegar 1 bilhão... 345 milhões... Opa, peraí, eu acho que eu digitei o número errado, né? Eu acho que eu digitei o número errado aqui, né? Eu acho que eu botei um 3 a mais, né? Eu acho que eu botei um 3 a mais. 1 bilhão... 345 mil... 931,389,04, dividido por 600 reais, tá? Daria pra pagar... daria para pagar Bolsa Família de 600 reais... Meu Deus do céu... 600 reais para 2 milhões... 2 milhões... 243 mil e 212 famílias. É 913 ali? Tudo bem, não tem problema. Igual, vamos mudar poucas famílias aqui. E aí, galera? Esse é o custo mensal que essa galera tem, tá? Esse é o custo mensal de salário que essa galera tem, tá? Que é mais que isso. Vocês sabem que é mais que isso porque tem custo com auxílio terno, auxílio moradia, auxílio fruta, auxílio passagem. São 30 passagens de avião para cada um, que não sei o que lá. É muito mais que isso. Mas nós estamos chutando um número aqui extremamente conservador. Extremamente conservador esse número. Isso aqui é só o salário. Se nós botar todos os benefícios, se nós botar todos os benefícios, eu vou falar bem francamente. É 5, 6 vezes esse valor. Chutando muito, mas muito baixo. Mas muito baixo. Então nós temos hoje... Esse dinheiro não vai faltar, tá? Esse dinheiro não falta. 1 bilhão, 345 milhões, isso não vai faltar. Para pagar o salário dessa galera. Mas os 2,6 ou 2,9 milhões de pessoas que perderam o Bolsa Família... Tomaram no cu. Faz o L aí, bando de arrombado. Faz o L. Da próxima vez você pensa. Da próxima vez você pensa. Pobre votando em esquerda. Pra mim é a retórica suicida. Pra mim isso é a questão da retórica suicida. Que o Olavo de Carvalho tanto falava. Como que um negro vai votar na Ku Klux Klan? Como que um pobre vai votar na esquerda? Ao meu ver é uma coisa que é de um nível de retardo mental tão grande. Um pobre votando na esquerda. Eu particularmente... Na verdade eu entendo, né? Pela falta de educação. Pela falta de ensino que tem no Brasil. É muito fácil manipular a esquerda. Manipular o pobre. É porque o pobre não tem conhecimento. Não sabe o que é juros. Não sabe o que é... Tu acha que o pobre sabe disso aqui? Tu acha que o pobre sabe que tem 58 mil vereadores ganhando 18 mil por mês? Você acha que o pobre sabe disso? Ele não faz ideia. Você acha que o pobre sabe que essa galera aqui tudo ganha 30 passagens por mês? Essa galera ganha 30 passagens por mês e eles trocam nessas empresas de voucher, de avião aí. Troca a passagem e pega a mais cara que tem. Passagem mais cara. Sei lá, Rio-São Paulo. 4 mil reais praticamente a passagem. Só de passagem eles ganham voucher de 120 mil reais. Aí eles vendem esse voucher pra companhia aérea por 75% do valor. Vezes 75%. 90 a pau em dinheiro todo mês adicional. Então o salário do político... Eu vou ser bem franco. Eu já tenho vídeo falando sobre isso. Esse salário que os políticos ganham é irrelevante. O salário que um deputado estadual ganha é irrelevante. O salário que um deputado federal ganha é irrelevante. Isso aqui é irrelevante. Isso aqui é um peido ao vento do dinheiro que esse cara vai ganhar dos auxílios e das outras coisas que eles ganham, galera. O salário é irrelevante. Eu sei que o número é assustador. Porque a gente olha 1 bilhão 345 milhões pra pagar o 13º dessa galera é assustador. É assustador o número. É um número assustador. Daria pra pagar 2 milhões e 243 mil bolsa família. Só com esse salário. Sem o auxílio terno, sem o auxílio fruta, sem o auxílio moradia, sem os vouchers de passagem de avião que eles vendem e trocam com as empresas de avião. Entendeu? Galera, e esse peso tá nas costas de quem? A gente pode ir mais a fundo. A gente pode ir mais a fundo. A gente pode ir pro impostômetro. Carrega impostômetro. Carrega impostômetro. Olha quanto de dinheiro já foi roubado da população brasileira nesse ano. 2 trilhões 644 bilhões. É aí quando tu olha que só o salário dos políticos dá 1.3 bilhão. Quando tu olha que só o salário dos políticos dá 1.3 bilhão. 1 bilhão é isso aqui, galera. 1 bilhão é isso aqui. Tá nesse segundo 4 aqui. 1 bilhão é isso aqui, cara. É irrelevante. Você tem noção quanto que tem de auxílio, quanto que tem de roubalheira, desvio de dinheiro, a putaria toda? É lamentável, não é mesmo? É ou não é lamentável? 5 bilhões de fundão eleitoral pros partidos. Tudo é bilhão. É bilhão pra cá, é bilhão pra lá, é bilhão pra não sei o que, é bilhão pra cá. Todo mês, né? Todo mês, assim, 1 bilhão e pouco aqui. E eu vou te falar real. Deve ser mais de 7 bilhões por mês pra manter esses políticos. Só pra manter os políticos. Mais de 7 bilhões, com certeza, absoluta. Com todos os auxílios que eles têm, né? Eu já fiz vídeo aqui no canal. Um dos vídeos mais vistos aqui do canal é mostrando que o plano de saúde de um deputado custa 21 mil reais por mês. O plano de saúde de um deputado custa 21 mil reais por mês. Tem vídeo no canal mostrando, tintim por tintim, como que é feito o cálculo. E você tem SUS. Sabe quanto que o SUS custa pra cada pessoa? O governo tem 60 reais por mês. O governo tem 60 reais por mês. Pra gastar com cada cidadão brasileiro no SUS. 60 pila por mês. Enquanto um deputado tem 21 mil reais por mês. Então tu não vem me dizer, não vem com esse teu papinho socialista de merda, dizendo que todas as vidas são iguais. Todas as vidas são iguais, André. Não são. A vida de um político vale... Quantas vezes vale a vida de um político? É só a gente pegar aqui. Se um deputado custa 21 mil reais o plano de saúde deles por mês, se a gente dividir por 60, um deputado custa 350 pessoas. É muita grana. Um deputado custa o que 350 pessoas custam no SUS todo mês. Então tu não vem com esse teu papinho dizendo assim que nós moramos numa democracia, que todos nós somos iguais e não sei o que lá. Filho do político não vai na mesma escola que os teus filhos? Ou vai? Tem algum filho de prefeito? Tem algum filho de senador estudando com os teus filhos? Acho pouquíssimo provável. A não ser que você pague 5 mil numa escola privada aí, né? Então é muito bonita essa questão da democracia. É muito lindo. Todos teremos saúde, educação e segurança de qualidade. É muito bonito esse discurso da esquerda, não é mesmo? É muito bonito. É uma pena que eles não utilizam nenhum dos serviços públicos que nós utilizamos, como posto de saúde, escola pública, né? Segurança. Eles andam com carro blindado e segurança armado. Enquanto você tá aí no busão fedendo a suvaco e virilha suada. É muito número. Tô quase desmaiando. É muito número. É muito número, né? Mas o SUS é maravilhoso, não é? Exatamente.